Música Olha aí pessoal, montando aqui ó Montando aqui já pra transmissão do jogão hoje Entre Grêmio, Atleta e Sampaio E São Raimundo e Subvite, grande decisão TV Monte Caburaí Barra RR no Facebook E eu quero convidar você aqui nesse vídeo Quero convidar você pra se inscrever no nosso canal TV Monte Caburaí RR tudo junto Nosso canal no Youtube Precisamos bater uma meta de mil inscritos Para que nós possamos ter direito Em fazer transmissão ao vivo Pelo Youtube, tá bom? Eu agradeço você, fico grato aí Com a sua colaboração conosco aqui Um abraço e vamos que vamos É Henrique Panachulí Música Música Música